E aí, hoje a noite a gente vai fazer um tour noturno pela cidade de Nova York Pra conferir todos os lugares mais iluminados, lindos e tal Só que esse tour vai ficar pro próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande Tchau Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou diretamente da noite de Nova York Tudo iluminado, tudo maravilhoso, bem lindo Porque a gente começa esse vlog fazendo o tour da US Travel Que se chama New York by Night Então a gente vai com uma van Nos pontos mais iluminados e bonitos e diferentes Especiais pra se ver à noite aqui em Nova York E o guia vai explicando cada parte, cada bairro, cada acontecimento A gente passou pela Columbus Circles, agora a gente está no Lincoln Center Que conta com uma ópera ali atrás Também tem uma escola de balé Onde foi a mocinha do Cisne Negro, sabe? Do filme, gravaram aqui E ela queria sempre estudar nessa escola de balé Enfim, tem várias coisas bem lindas E essa praça fica bem iluminada, bem bonita à noite, vale a pena Mas isso é, não é ao vivo, né? Isso está começando a ópera lá dentro Gente, está começando a ópera lá dentro E a gente está aqui fora E a gente não pagou nada Que lindo que é esse lugar Amar A segunda parada do nosso tour é aqui no prédio da American Express, que na época tinha um escritório dentro do World Trade Center em 2001, e aí a gente acabou de ver uma homenagem que já que eles perderam o escritório lá e aconteceu toda essa tragédia e na época 11 funcionários trabalhavam quando os prédios caíram, eles fizeram uma homenagem bem linda com um quartzo aqui de cristal e 11 cordas e o nome das 11 pessoas que morreram e virou um memorial muito lindo, com todos os nomes, água caindo e se chama as 11 lágrimas esse memorial, porque de tempos em tempos vai pingando uma gota de água lá do teto em cima de cada um dos nomes A nossa parada agora é no Winter Garden, que fica entre os principais prédios financeiros, de Nova York. E é aqui ao redor desse Winter Garden que tem um dos shoppings mais caros da cidade, porque só tem loja carinha, tipo Chanel, Louis Vuitton, Burberry e várias outras. palmeiras, é bem bonito aqui, tem 11 palmeiras de verdade, não, 12 palmeiras de verdade, dentro de uma estufa, assim, o teto ele é alto, oval e as palmeiras ficam ali atrás e elas são bem altas, é muito bonito aqui. E é um lugar que, tipo, eu nunca ia conhecer se não fosse pelo tour, e vale super a pena, porque dentro é quentinho. O tour demora mais ou menos, ele dura umas 3 horas, então é legal pra conhecer esses lugares pontuais que às vezes é difícil colocar no roteiro em dias comuns, sabe? Gente, vocês não fazem ideia do frio que tá rolando aqui, vocês não tão ligado, eu acho que eu não tô nem conseguindo mexer a minha boca, e eu não tô nem conseguindo segurar essa câmera, mas olha só essa vista atrás de mim, Skyline de Manhattan. linda, 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 esse tour à noite é incrível, mas se tiver muito frio, prepara, tá? Bota umas duas calças, três meia, coisa que eu não tô. Bom dia, segundo dia aqui em Nova York, ontem fomos no tour, como vocês viram. Acordei hoje de manhã cedinho, já tomei meu café da manhã. Estamos trabalhando um pouco, ó, já fiz da mesa de jantar da Marta o meu escritório, e a Marta tá ali editando vídeo, respondendo e-mail, aquela coisa, né? Alguém tem que trabalhar, né? Ai, ela só viaja, ela só passeia, ela só não sei o quê. Gente, tem boleto, tem muitas coisas rolando, então... A gente tem uma visita maravilhosa, que além de não querer passar fome, não deixa a gente passar fome também, está onde? Cabide Fit versão da New York. Sim, eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo. Aí enquanto a gente trabalhava e tal, foi batendo a fome, falei, Marta, eu vou pegar o que tem na sua geladeira e eu vou fazer alguma coisa, tá bom? Ela tá bom. E aí eu vou experimentar tem pé, tem pé, pela primeira vez, que é isso aqui. Como é que eu posso explicar? É soja? Fermentada e prensada. Fermentada e prensada, e ela tipo vira um bifinho assim, parece um bifinho. Ela tem essa cor branquinha aqui, quando a gente... É quando ela tá em natura, aí eu coloquei um shoyu, daí ela ficou assim mais marronzinha, e agora ela tá aqui refogando junto com alho. Também cortei cenoura, cebola e tem um arroz na geladeira pronto. Aí a gente vai misturar isso tudo e vai fazer um bowl de arroz com tempeh e tudo mais. Vai ficar bem gostoso. E aí E aí E aí E aí Eu experimentei o tempeh e eu adorei, achei muito gostoso. Vocês sabem se tem aí, sei lá, em São Paulo? Porque na minha cidade não tem. E é muito bom. Ele custa quiche e a mãe dos galhos, ele é meio caro. Quanto custa a marronzinha? Mais ou menos 5 dólares no Whole Foods com o mercado orgânico meio... E aí Tipo, não é tipo assim, carne processada, é só soja. É só soja. É só soja. Mas é uma fonte de proteína, dá uma textura, né? Na comida, você tá sentindo que você tá comendo uma coisa mais... Nossa, ficou bem bom. Bem... Bem bom. Música 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 Estou muito Nova Iorquina, já estou até Skipping, pulando os passeios e lugares turísticos para trabalhar Fiquei a manhã toda trabalhando, editando vídeo E agora eu estou no solzinho, num parque bem gostoso, em West Village A Marta foi fazer um ensaio fotográfico e daí eu estou esperando ela Para depois a gente dar um rolê Estava tomando um Starbucks até agora Ah, saiu o sol Sabe o que eu estava falando? O sol estava tão gostoso, volto aqui já É para chover daqui a pouco, tomara que não chova E aí como eu estava falando, de manhã a gente ficou trabalhando, editando vídeo e tal Porque o ritmo não pode parar, tem um boleto para pagar Estou aqui tirando uma mini férias, mas eu gosto disso, assim, de me sentir parte do lugar, sabe? Tipo, estou ficando na casa dela, que é muito americano e comendo em casa para não gastar E fazendo esses rolês, tipo, de ficar apreciando as coisas pequenas, assim De não ficar indo muito em pontos turísticos e tal Ontem a gente foi, né? No primeiro dia a gente foi na Times Square Se você não viu o vlog, o primeiro vlog, eu vou deixar linkado aqui no cartão Porque ficou muito legal E aí hoje... Aí eu não sei onde a gente vai ainda Queria tirar umas fotos com ela Vamos ver se vai dar tempo Mas eu gosto de ficar, tipo, andando na rua Sem ter um foco, sabe? Sem, tipo, só olhando a paisagem, as pessoas É muito gostoso Aqui em West Village, é tipo um bairro perto do Sorro e do Chelsea Que ele tem um ar bem bucólico, assim, sabe? Muitos prédios, tem muitos prédios que são monumentos históricos Que não podem mudar a fachada, porque é realmente tudo Nova York, anos 30, anos 20 Tem muita boate e bar que toca jazz Muitos cantores, artistas moravam aqui Sério, tem uma série, uma variedade gigantesca De todo tipo de restaurante, tipo, grego, asiático, mexicano, japonês, sabe? De tudo, assim, você encontra E tem cada loja fofa Tipo, aqui não tem nada de... é muito mais calmo E não tem nada de fast fashion ou de lojas grandes, assim É só lojinha pequena Então se você quiser, tipo, ter essa vibe nova iorquina mesmo As pessoas calmas, no café, andando, saindo do trabalho É em West Village, é muito legal Lembra que eu tava falando pra vocês que West Village era conhecido por ser bucólico E ter vários artistas que moravam por aqui Um deles era Bob Dylan E a gente encontrou uma rua aqui Que tem uma loja chamada Runner Record Record Runner Vou deixar o endereço aqui embaixo E olha só que interessante A capa desse disco de Bob Dylan foi fotografado na rua que a gente tá Bem na frente dessa loja Lindo Então quem é fã, dá pra tentar tirar uma fotinho assim com o crush E essa loja tem muitos, muitos vinils, muitos discos VHS, fitas É um verdadeiro museu da música Encontrei com a Marta Oi Tá um pouco ventando Imagina Oi gente Esse é o cabelo da Marta, na verdade A gente aqui em West Village ainda consegue vir visitar o prédio de Friends Eu vim aqui em 2015, quando eu vim passear com a Bru E aí sempre tem vários turistas tirando fotos e tal Então se você é fã da série Pode vir aqui em West Village Será que qual que é esse? É na Groove com a... Bedford Bedford Eu acho que eu vou deixar o endereço aqui embaixo Daí vocês conseguem colocar aí no roteiro Beleza Tá um pouco frio, meu nariz tá vermelhinho Tô um pouco sumida do vlog Porque estamos tirando foto E comendo bagel Né? Deixa eu falar pra vocês No Starbucks tem cafés com leite vegetal É só você pedir pra trocar E o bagel, que é esse pãozinho Que tem um buraquinho no meio Parece uma rosquinha O plain e o de canela São veganos E você pode pedir pra colocar uma Nutella vegana É tipo um creme de... Avelã Avelã com cacau Nunca lembrava seu nome Muito gostoso Um gostinho de Nutella Eu experimentei e é muito bom Tem um... é igual Nutella Só que é vegano Sem matar ninguém Show E foi 3 dólares Show Tchau 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 Estamos agora na Columbus Circle. A gente veio até aqui para preparar um vídeo bem legal para vocês que vai aqui para o meu canal em breve. A Columbus Circle fica pertinho aqui desse globo. E tem uma praça ali também que é em homenagem ao Descobridor da América. Cristóvão Colombo. Marta e Michele, é muita cultura em Nova York. Aqui na Columbus Circle também tem esse parque no centro. A Marta está filmando ali. E aqui atrás tem esses dois prédios que funcionam em mandarim oriental. Aquele hotel super chique. Na parte de cima tem um restaurante asiático que a Marta foi. É caro, mas é muito bom. O restaurante chama Asiate. O restaurante chama Asiate. E embaixo aqui é um shopping. Tem Sephora, tem Coach, tem H&M, tem Amazon Books. Tem várias lojas legais. Então também é outra parte de Nova York que você pode fazer compras. Não tem lojas muito baratas. Mas tem esse shopping por aqui também. E o final de tarde em Nova York está tão lindo. Sério, gente. Se vocês nunca vieram a Nova York, venham. Porque essa cidade, ela é incrível. Música A metade do primeiro, a noite do primeiro e segundo dia aqui em Nova York. Ainda tem muita coisa para rolar. Então se você está gostando dos vídeos, se você gosta de Nova York, deixa seu like. Não esquece. Também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito. E de me seguir nas redes sociais. Vão estar todas aqui embaixo. Tá bom? Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau. Música Tchau.